Bom, vamos seguir agora, a gente vai falar do Palmeiras, é hora de campeonato brasileiro aqui no Gazeta Esportiva. O líder, Verdão, fez agora tarde o último treino antes de viajar para Belo Horizonte, onde quinta-feira enfrenta o Atlético Mineiro. E é para a Academia de Futebol que nós vamos agora. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Quais são as novidades por aí? É, boa tarde ainda, né, Michel? Você pode observar, ainda estamos com a luz do dia aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, Zona Oeste da cidade de São Paulo. O time já realizou a sua última atividade antes do embarque, que acontece daqui a pouquinho para Belo Horizonte, é o Palmeiras a quatro jogos do título de campeão brasileiro. O Palmeiras tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Santos, e tem mais quatro partidas a cumprir. O Atlético Mineiro, na próxima quinta-feira, em Belo Horizonte, no estádio Independência, no próximo final de semana. Recebe o Botafogo no Allianz Parque, e aí sim, o Palmeiras já poderá ser campeão, dependendo da rodada deste meio de semana. Com a rodada de amanhã, o Palmeiras ainda, mesmo que vença e o Santos perca, o Palmeiras matematicamente não será campeão. Mas dependendo da combinação de resultados neste meio de semana, e com uma vitória frente ao Botafogo no final de semana, o Palmeiras poderá ser campeão em casa já no próximo domingo. Depois tem uma outra oportunidade contra a Chapecoense, na penúltima rodada, também jogando em casa. E na última rodada, um jogo talvez um tanto quanto complicado, dependendo da situação do Vitória, que está tentando fugir do rebaixamento. São os quatro jogos que o Palmeiras tem. Dois em casa e dois fora, Atlético Mineiro e Vitória fora. Em casa, Botafogo e Chapecoense. Hoje o técnico Cuca comandou um treinamento, como de costume, com portões fechados. A atividade só foi liberada para nós da imprensa. No finalzinho, observamos muito pouco do trabalho com bola. E o time, eu repito, daqui a pouco embarca para Belo Horizonte. Depois dessa atividade, o lateral Jean veio conversar conosco. E ele falou a respeito desses dez dias que o Palmeiras vem apenas treinando. Realizou um jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos e nada mais no último sábado. Então o Palmeiras vem só treinando e na próxima quinta-feira volta a campo. Jean falou sobre o tema. Eu acho que o mais importante foi trabalhar a nossa cabeça, trabalhar a nossa mente. Descansar de algumas sequências que a gente vinha tendo aí. Principalmente quando eu estava jogando a Copa do Brasil também. Eu acho que foi muito importante esses dez dias, onze dias aí sem jogar. Para que a gente pudesse se cuidar fisicamente também com questões de lesões. Ou quem estava sentindo um pouquinho mais para dar uma zerada. Eu acho que foi fundamental essa distância de uma partida para outra. Principalmente para recuperar quem estava um pouquinho mais desgastado. E para trabalhar bem a nossa cabeça para essa reta final. Jean, você já é um cara que experimentou a sensação de ser campeão brasileiro e não uma única vez. Mas no grupo tem jogadores que nunca tiveram essa oportunidade. Como é que está para controlar essa ansiedade da torcida? Muitos já entendem que o Palmeiras é campeão. A própria crítica entende que o Palmeiras dificilmente perde o título. Mas dentro do grupo a gente sabe que funciona diferente. Como é para controlar essa ansiedade? É difícil você falar para um ou para outro. Eu mesmo acabo vivendo uma certa ansiedade também. Mas é ter tranquilidade, saber que nada vem por acaso e que tudo tem o seu tempo. Eu acho que se desenhou um momento muito importante para nós. E a gente tem que ter essa consciência para não ficar se preocupando de uma certa forma além do limite. A preocupação é válida até um certo ponto. Mas passou disso, acaba prejudicando, acaba atrapalhando. Está certo. Está aí, portanto, Michel e o Jean falando dessa ansiedade dos 10 dias sem nenhum treinamento. E claro que toda a preocupação está com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, obviamente, não embarca com a delegação daqui a pouco para Belo Horizonte. Porque está em Lima, no Peru, onde joga hoje à noite contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa. E como diz o ditado que futebol é decidido no detalhe. Um título pode ser decidido no detalhe. O Palmeiras não deixa nenhum detalhe passar despercebido. Tanto é verdade que já em Lima, na capital do Peru, o jatinho do presidente Paulo Nobre está pousado, aguardando o Gabriel Jesus. Jogar pela seleção brasileira e depois trazer o craque do Palmeiras direto para Belo Horizonte. Onde o Verdão já estará esperando por ele. Amanhã uma atividade e aí sim ele confirmado, salvo algum problema de contusão hoje na partida da seleção brasileira. O Gabriel Jesus confirmado no ataque. E eu perguntei ao Jean como é ter um presidente que fica atento a todos os detalhes e tem o mais importante de tudo, que é o dinheiro. O jatinho do presidente já está lá em Lima. Jean falou sobre isso. Cara, acho que num momento como esse, a gente sabe do potencial que tem o Gabriel Jesus. Por tudo que demonstrou esse ano, não só no Palmeiras, mas na seleção também. Eu acho que é válido todo o esforço, né? É válido aí todo o trabalho que o presidente vem fazendo. Para que todos nós possamos aí conquistar esse título, buscar essa vitória, porque é um jogo muito importante. Então, é muito válido, é muito importante ter um presidente com esse porte financeiro aí. É lógico, ninguém vai reclamar de um presidente que tem muita grana e que coloca à disposição da sua principal estrela um jatinho. Agora, falando sobre o Cuca, você sabe, Michele, você, o Chico, o Celso e os nossos telespectadores, de que o Cuca, ele é supersticioso. Várias são as histórias do Cuca, né? De que o ônibus com a delegação, quando chega no estádio, não pode encostar de ré com o time dentro do ônibus, porque dá azar. Outra mania do Cuca, na Libertadores, ainda quando ele dirigia o Atlético Mineiro, sempre ia a campo com uma camisa, com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Uma outra, agora, recente do Palmeiras, que ele, você pode observar, ele está quase que sempre com aquela calça vinho. E o Cuca admitiu que a calça dá sorte, ele diz que lava e veste a calça e vai para o jogo. Mas aí tentaram arrancar da entrevista coletiva se tinha alguma mania diferente, alguma superstição diferente do técnico Cuca, que foi percebido pelo elenco. O Jean deu aquela vaselinada, mas depois acabou confessando que tem mais uma mania que ninguém sabia, não. É, teve um fato interessante, né, que eu estava saindo do vestiário e ele gosta sempre que, poxa, dá aquela força, né, antes. E eu fui cumprimentar ele, fui passar por trás dele, assim, ele me puxou para passar pela frente dele. Então, é, não sei se foi algo assim, né, algo que ele tem também, né, que seja dele, ou se foi algo mais natural, assim. Mas eu acabei percebendo, eu falei, pô, não vou mais, né, próxima vez só vou cumprimentar e ir pela frente, não vou mais passar ali, não. É, cada um com a sua mania. O time que viaja daqui a pouco para Belo Horizonte ainda não está oficialmente escalado. Pelas atividades dessa semana, o Zé Roberto dificilmente será relacionado. Ainda não saiu a relação dos jogadores que vão viajar a Belo Horizonte, mas o Zé Roberto, no departamento médico, não participou da atividade de hoje, nem apareceu no gramado e deve ficar de fora. Com isso, o Egídio, que inclusive está escalado para dar coletivo amanhã, lá em Belo Horizonte, deve ser o lateral esquerdo. O zagueiro Mina retornou contundido na seleção colombiana, não joga, inclusive, hoje, pela seleção da Colômbia. Ele já está aqui no Brasil desde a noite de domingo, realizando tratamento para uma lesão muscular. Ele apareceu no gramado, mas na hora, com o trabalho com bola, ele acabou indo para o vestiário e é dúvida. Não sabemos se ele será ou não relacionado, é pouco provável que fique à disposição para a partida contra o Galo. Se ele for vetado, o Dracena deve ser confirmado na zaga. O Rafael Marques também está no departamento médico, não viaja. E o Gabriel Jesus está sendo aguardado em Belo Horizonte. O Palmeiras treinando amanhã no centro de treinamentos do Cruzeiro, na Toca da Raposa. E aí, já se preparando e o Cuca confirmando à equipe que na próxima quinta-feira enfrenta o Galo. Apenas como estatística, para finalizar, o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro há cinco anos, hein? Há cinco anos, tanto em São Paulo como em BH, o Palmeiras não consegue uma vitória contra o Galo. É apenas uma estatística, o jogo está confirmado para o Estádio Independência. O provável Palmeiras para a partida dessa quinta-feira, com Jailson no gol, Jean, Dracena, Vitor Hugo e Egídio. No meio campo, Moisés, Thiago Santos, Tietê e Dudu. Na frente, Gabriel Jesus e Roger Guedes. A delegação deixou a academia há cerca de 20 minutos, seguiu para uma churrascaria bem aqui, próxima ao centro de treinamentos, na Marquês de São Vicente. Depois segue com os batedores para o aeroporto de Congonhas. É para lá que nós estamos indo, inclusive, porque já há uma movimentação muito grande da torcida do Palmeiras. Há uma manifestação em redes sociais para que a torcida vá se despedir da equipe no aeroporto. É informação que eu tenho que o aeroporto de Congonhas está bombando nesse momento para receber a delegação do Palmeiras antes do embarque para Belo Horizonte. E é para lá que nós vamos, Michele. Deus, Marga Rafa, muito obrigada por todas as informações. Nervos a flor da pele, né? Os torcedores palmeirenses estão aí muito nervosos. Vou contar só mais uma do Cuca aqui. Bastidor forte esse. Sabe aquele jogo do Palmeiras e Santos, que teve lá na Vila Belmiro? Aí o Cuca abriu um livrinho assim, ó, de manhã quando ele acordou. Acho que eu não podia contar. Tipo, minutos de sabedoria. E começou assim a primeira frase, dias de turbulência se aproximam. Aí ele fechou, perdemos o jogo. Foi isso que aconteceu. Bom, nenhum torcedor palmeirense nega que a ansiedade é grande para ver o Palmeiras quebrar o jejum de 22 anos. 22 anos sem conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, não é diferente. E na reta final, a ansiedade se torna mais um rival que é preciso derrotar para não derrapar e acabar perdendo a taça. O Gazeta Esportiva preparou uma reportagem especial sobre mais esse inimigo que o Palmeiras tem que enfrentar para ficar com o primeiro título brasileiro nos pontos corridos. O Palmeiras tem que enfrentar para ficar com o primeiro título do Campeonato Brasileiro. 4 rodadas, 360 minutos de futebol. É o que falta para o Palmeiras ser campeão. Não dá para esconder a ansiedade e levantar logo a taça do Campeonato Brasileiro. É campeão! É campeão! Ansiedade eu tenho, nunca fui. Vários aqui também nunca foram. É um título de uma expressão imensa. Então a gente está em busca disso. Mas a gente procura manter tranquilo, pensar em jogar jogo para que a gente possa conseguir esse título tão sonhando. O frio na barriga todo jogo, cada vez mais frio na barriga e vontade de ir no banheiro direto. Está complicado, a gente está fazendo o que pode para segurar a ansiedade. A matemática não ajuda a baixar a ansiedade, já que as contas mostram que a longa caminhada está muito próxima de um final feliz. O Palmeiras pode ser campeão com um ponto. Mais um ponto. Se o adversário segundo colocado perder duas, você é campeão com um ponto. Tem jogos duros. Você pode ser campeão com quatro pontos e pode precisar ganhar duas e empatar uma. Agora a gente tem o Atlético lá e temos que fazer um jogo decisivo, ainda melhor do que a gente fez contra o Santos, para conseguir um bom resultado. Depois a gente tem uma sequência em casa com o Botafogo e o Chapecoense. E daí nós podemos selar o nosso campeonato sem precisar do último jogo. Mas o discurso precisa ser outro. O time não pode amolecer, não pode dar chance para o azar. Nada de dizer que o Palmeiras já é campeão. Por que ninguém entregou a taça ainda? Não tem como a gente comemorar se não somos campeões de fato? Não é campeão. O futebol é muito dinâmico. Ele aplica surpresas que se você não estiver preparado, você passa vergonha. E passa para eles esse medinho aí, que isso é ótimo. É assim que a gente faz. Especialista em psicologia no esporte, João Kozak explica que a ansiedade é inevitável no momento como o que vive o Palmeiras. Mas ela pode ser perigosa se não for bem trabalhada. A ansiedade, quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem canalizada, ela pode ser um combustível de performance extremamente positivo. Vale dizer que uma ansiedade muito elevada, em alguns casos, pode danificar o processo da concentração. Por conta disso, o Kozak aconselha a todos os clubes a terem um psicólogo na comissão técnica ao longo de toda a temporada. Um vértice é a parte física, o outro vértice é a parte tática e técnica e a base, a estrutura do treinamento esportivo é a parte psicológica e emocional. É importante que o psicólogo esteja junto e que ele seja considerado como mais um integrante da comissão técnica. E não que ele seja alçado num momento de crise ou num momento mais agudo, emocionalmente falando. Ao longo do processo que trabalha com a questão motivacional, só é possível trabalhar a motivação quando você acompanha o processo comportamental de um grupo. Pouco depois de Kuka chegar ao Palmeiras, os dois psicólogos que o clube tinha foram dispensados. O treinador reconhece a importância de trabalhar a cabeça dos jogadores, mas prefere fazer o serviço ele mesmo. Você passa o tempo todo dentro de um clube grande como o Palmeiras, que há 22 anos não ganha. E é uma carga dessa em cima do Dudu, que é o capitão de 24 anos. Carregar o peso do Jeju não é fácil, mas falta pouco para acabar com ele. Nada melhor então do que receber conselhos de quem muitas vezes foi campeão com a camisa do Palmeiras. O segredo, segundo eles, é manter a cabeça no lugar e não mudar muito do que foi feito até agora e que foi responsável por deixar o Verdão tão perto do título. A ansiedade é mais por parte daqueles que, torcedor que há muitos anos não vê um título, né? Na minha parte não, porque eu sei que a possibilidade de ser campeão é muito grande e vai ser campeão. É uma questão assim de tempo e ter paciência, né? Dá aquele meduzinho assim antes de entrar em campo, mas depois que entrou lá dentro não pode. Tem que ter equilíbrio emocional. O mais difícil era chegar onde nós chegamos e agora tem que manter, porque na verdade o futebol, cada jogo é complicado, é difícil, até os gols saírem. Quando sai o gol melhora, mas tem que entender que não ganhamos nada, mas que estamos chegando perto. Tudo certo, o caminho está traçado e que falta pouco, que a gente está torcendo e vai dar com certeza que tem dado tudo certo e vai continuar dando certo. Se Deus quiser, o maior campeão brasileiro vai poder gritar de novo, é campeão. É campeão! É campeão! A vantagem que o Palmeiras tem, Chico, ela é gigantesca, considerando quatro rodadas para terminar o campeonato. Mesmo que perca do Atlético Mineiro e o Santos ganhando vitória, ainda são 3 em 9. Claro que os adversários do Palmeiras, o Palmeiras tem adversários difíceis pela frente, então bota fogo que não vai ser bolinho, mas joga em casa. Essa expressão também não vai ser bolinha nova, né? Tem a Chapecoense fora, que também costuma complicar, em casa, melhor, em casa. O Palmeiras só vai sair com vitória. Na última rodada, talvez até campeão. Então, o que pode prejudicar o Palmeiras, claro, além dos adversários, mas que estão no nível abaixo do Palmeiras, se você observar a campanha, todos estão, né? O que pode sabotar o Palmeiras é a cabeça, sabe? Perder uma eventual derrota para o Atlético Mineiro, e aí, sabe, floresceu o pânico. E aí entra o gestor. Entra o gestor para saber diferenciar as coisas. Medo do quê? De perder o campeonato? Sabe, tem que focar no que precisa ser feito para vencer. E aí a questão é administrar essa questão emocional, ansiedade, que existe, mas existem também muitos trabalhos psicológicos para você conter essa ansiedade. Alguns jogadores sentem mais, outros menos. Então, não é só o trabalho de campo, é o trabalho interno, é o trabalho, sabe, da mente. Fisicamente, talteio. Não é muita pressão? O Palmeiras está sob muita pressão, está muita ansiedade. E essa questão do jatinho, a disposição do Gabriel Jesus, que nem está rendendo tanto, será que não é prejudicial, Celso? Mas já fez isso da outra vez, já fez isso outra vez. É o principal jogador do time, você tem que trazer ele para jogar. E da outra vez ele jogou e ajudou o time. É, deu pá, cara. É, tudo que você puder fazer para agregar é fundamental. Agora, a questão da cabeça, imagino também, já está sendo feito um trabalho psicológico, além do Cuca. No Brasil, comete-se um erro achando que, ó, o técnico é que tem que fazer esse trabalho. Não é, isso é um trabalho de preferência individualizado, exatamente. E não visando só performance, visando o desenvolvimento de cada um. Para que nesse momento, né, que tem a cobrança, que tem a pressão, o jogador saiba administrar a ansiedade. Repito, alguns funcionam muito bem com pressão, outros se abatem. Travam, né? É, vai do perfil de cada um e aí cabe ao gestor identificar e fazer um trabalho intensificado nesse sentido, com esse objetivo. Mas para mim, Palmeiras, sabe, só uma catástrofe, tira o tiro, tira o tiro. Me catou-me, você diria. Não, eu não vou exagerar, mas uma, sabe, tem que ter dias muito ruins e dias maravilhosos do Santos. O Santos está numa evolução, não estou descartando o Flamengo, é que o Santos me parece o mais rigoroso adversário do Palmeiras agora. Vem numa campanha fantástica, isso vem de seis jogos, cinco vitórias. É um número significativo. Está muito embalado. Mas a vantagem do Palmeiras é muito grande. É, Celso, mas tem um grande problema aí. A questão toda é se esse período de folga que a CBF deu por causa dos jogos da seleção, vai fazer bem para o Palmeiras, vai fazer bem para o Santos, vai fazer bem para o Flamengo, ou vai fazer bem para quem? Essa é a grande dúvida. O Júlio falou, olha, eu gostei, porque eu estava com certeza devia estar sentindo alguma dor, tudo a dor passou. Então, evidente que ele vai poder jogar melhor. Mas ele é um cara mais experiente. Sim. E os outros? Ele já foi campeão pelo Fluminense, já foi campeão pelo São Paulo, ele sabe, ele tem experiência. Então é um cara que segura as pontas. Como disse o Celso, na hora da decisão o cara cresce, pode até não ser um craque, mas cresce. E os outros, né? Então, a dúvida é essa. Essa parada, ela foi boa ou foi ruim para o Palmeiras? Primeira dúvida. A segunda, ninguém imaginava... Saberemos em breve, né? Que o Santos fosse ganhar do Palmeiras. É. E que o Santos fosse ganhar da Ponte Preta. Esse que é o problema. Ganharam dois jogos difíceis, seguidos, né? E o segundo jogo contra a Ponte, desfocado. Então, todos os resultados, hoje, o universo conspira a favor do Santos. Então, precisa tomar cuidado, porque o próximo adversário do Santos é mais fácil. O próximo adversário do Palmeiras é o Atlético Mineiro. Você queira ou não, é o terceiro melhor time do Brasil. Não ganha cinco anos, Atlético. É um time do Brasil candidato a ganhar, inclusive, a Copa do Brasil. Então, você vê. E é um dos times que mais investiu. Então, o Palmeiras realmente tem grandes, vamos dizer assim, problemas pela frente. Não é à toa que está esse friozinho na barriga. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Para nós, paulistanos, será legal que o Palmeiras ganhasse. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, quando ganham, a gente fica mais... Tem mais ibope, tem mais fé. Eu imagino que você fica mais feliz quando o Palmeiras ganha. Não, não. Como jornalista, até gostaria, né? Mas, vamos ver. Nem sempre o que a gente quer, acontece. Se for no Fluminense há pouco, o Fluminense está empatando com a Atleta Esperandaense em um a um. Isso, está passando... Siga lá no site gazetesportiva.com, está passando o jogo lá, tá? Também. Vai acompanhando minuto a minuto. Bárbara, vai dar Palmeiras ou Atlético? Ele está ansioso aí. Não falou. Está com medo. É. E ele é palmeirense. Quinta-feira, o Palmeiras visita o Atlético Mineiro, que ainda busca terminar o Brasileirão no G3. Além da disputa na Série A, o Galo divide atenções também com a Copa do Brasil, competição em que está na grande decisão. O Palmeiras não é líder à toa, mas sabemos que dentro de casa nós somos fortes. Conseguimos vencer eles fora de casa. Então, diante da nossa torcida, a gente tem tudo para fazer um bom jogo, conquistar os três pontos e deixar ele acontecendo. O retorno do Palmeiras é excelente, né? Se não me engano, acho que nem derrota eles têm. E até porque nós, Flamengo e Santos, a gente manteve um padrão alto, só que não tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu muito mais pontuações fora de casa do que os outros times, fora e dentro de casa. A gente está encarando como se fosse uma final, porque, como eu falei aqui, acho que é obrigação chegar entre os três primeiros do campeonato. Hoje a gente se encontra numa final de Copa do Brasil, mas eu acho que a obrigação, pelo elenco que temos, é chegar no G3. E cada jogo é um novo aprendizado, né? Existem novos erros, novos acertos, melhorias. Então, a gente vai usar esses jogos para poder estar da melhor maneira possível para o jogo da Copa do Brasil. Uma vitória diante do Palmeiras, diante da nossa torcida, com certeza vai embalar mais a gente ainda, vai empolgar todos nós, vai empolgar a torcida. Então, é um pensamento de vitória no campeonato brasileiro para dar moral para enfrentar o Grêmio.